A caravana Juventude Negra encerrou a passagem pelo Distrito Federal e segue nessa quinta-feira para o Espírito Santo. Foram dois dias em que jovens negros e negras puderam participar com propostas para a elaboração do Plano Juventude Negra Viva. Sim, e esse plano, Ana, promovido e incentivado pelo governo federal, tem o objetivo de reduzir a mortalidade e as vulnerabilidades sociais que afetam a juventude negra no país. O Brasil é um país com grande diversidade. Sua população é composta por três principais grupos étnicos, o indígena, o branco e o negro, sendo que mais de 52% são negros e ainda assim são discriminados. Esse estudante já sentiu na pele o preconceito. Sofri violência psicológica e física porque eu já fui apreendido duas vezes por crimes que eu não cometi, me acusaram de roubo, já tentaram me matar, botaram na minha cabeça por me confundirem com ladrão. Eu já fiquei apreendido também, já fui expulso de uma escola com alguém em bolsa por chegar com fio de conta, porque eu sou do candomblé. Além do racismo físico e psicológico, a população mais nova é a mais vulnerável. Segundo a Organização das Nações Unidas, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no país. Como resposta a essa triste realidade, o governo criou as caravanas participativas da juventude negra, que está percorrendo todo o Brasil. Os dados mostram que entre 2009 e 2019 foram assassinados no país mais de 300 mil jovens negros entre 15 e 29 anos de idade. E a ideia das caravanas participativas é para construir um plano de ação eficaz que reduz a taxa de mortalidade por homicídio. Mas para isso, é preciso ouvir esses jovens. As contribuições vão ajudar na formulação de políticas públicas para essa população. A caravana participativa de construção do plano Juventude Negra Viva, ela iniciou em abril deste ano. A gente iniciou por estado de Fortaleza, perdão, estado do Ceará. Já passamos por 25 estados, ou seja, falta apenas aqui no Distrito Federal e Espírito Santo, que a gente chega lá amanhã. A intenção deste plano é que a gente consiga fazer uma escuta ativa da juventude negra com base na sua realidade local, com base no seu território. A intenção é passar em todas as capitais e assim a gente fez. O lançamento do Plano Nacional da Juventude Negra Viva será em 20 de novembro. De acordo com o coordenador das caravanas, todo o trabalho vem sendo desenvolvido de duas formas. Esse plano está sendo construído de duas maneiras. Uma pelos 16 ministérios que compõem o Grupo de Trabalho Interministerial, liderado pelo Ministério da Igualdade Acial e pela Secretaria Nacional da Juventude. Essa é uma parte. A outra parte por essas caravanas. A gente tem, através desse decreto, a gente prioriza alguns eixos como saúde, educação, trabalho, emprego e renda, cultura, segurança pública, acesso à justiça. Tudo que permeia a existência e o bem-estar da nossa juventude negra.